O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ordena uma ampla revisão aos ataques cibernéticos registados nas eleições, incluindo a piratagem de e-mails que surgiram durante a campanha presidencial e levantaram novas preocupações sobre a intromissão de Rússia nas eleições norte-americanas. Em 2016, os nossos serviços secretos determinaram que havia atividade cibernética mal intencionada para interferir nas nossas eleições. Uma avaliação de confiança foi lançada em outubro. A comunidade da inteligência deixou bem claro que era atividade dirigida pelos mais altos níveis do governo russo. O presidente ordenou o relatório no início desta semana, pediu que fosse concluído antes de deixar o cargo no próximo mês. Contas de e-mail de funcionários do Partido Democrata e de um assessor de Hillary Clinton foram violadas.